Bom, né? Olha, bom também que a Vest Casa entrou com o Botafora Total nesse mês. São diversas ofertas pra você aproveitar, mas corre antes que acabe, hein? São produtos de alta qualidade por um preço bem baixinho. Pra você que tem cama do tamanho Queen, presta atenção nessa oferta, Edredon ou Cobre Leito Queen, 260 fios, R$ 59,99 cada. Olha que legal! Gente, a linha 260 fios é uma tecnologia exclusiva da Vest Casa que não desbota e não faz bolinha e é super macia, além de não precisar passar, o que já ajuda bastante. Edredon ou Cobre Leito Queen, 260 fios, R$ 59,99. Gostou, né? Então, como não gostar? Se você é de São Paulo, tem uma Vest Casa pertinho de você. Confira os endereços no site ou você pode até já comprar pelo site mesmo. Veja esta e outras tantas ofertas. É super fácil de você comprar, é seguro o site e entrega pro Brasil todinho. Acesse vestecasa.com.br, vestecasa.com.br, bota fora a Vest Casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Aproveite, acesse que você vai se encantar. Vestecasa.com.br Aproveite, acesse que você vai se encantar.